Me chamo Adilson, sou agricultor com muito orgulho na região de Formosa. Sou sócio-diretor da Triunfo Sementes. Hoje nós estamos plantando em torno de 2.200 hectares na região de Formosa e São João da Aliança, água fria. O nosso crescimento também, como revenda, tivemos um impulso muito grande em venda de semente da KWS em 2012, quando nós iniciamos a nossa parceria e com essa parceria da KWS, que tinha materiais produtivos, sempre trazendo inovação e trazem performance de alto teto produtivo e excelente sanidade. Nós unimos a precocidade da semente da soja com os bons materiais para a safrinha da KWS. E aí só viemos crescendo até a data de hoje. O que nós imaginamos para o nosso futuro é crescermos nessa parceria, porque essa parceria nos traz credibilidade junto aos nossos clientes e confiabilidade. Então nós queremos perpetuar com mais 10, 20 anos essa parceria com a KWS, uma empresa de sucesso e que nos dá condições no crescimento na área agrícola.